Olá, terceiro ano, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de Geografia. Então, abram a apostila de vocês lá na página 138, nós vamos fazer até a página 141. Nós vamos dar início aí ao primeiro capítulo da nossa apostila e nós vamos ver sobre a indústria e o transporte, tá bom? Então, vamos lá, já vamos abrir lá o nosso para início de conversa, tá bom? Acompanhe a leitura com a professora, ó. Se olhar a sua volta com bastante atenção, perceberá que grande parte dos objetos que o cercam foram produzidos pelas indústrias e transportes, né? E foram transportados aí até você. Então, ali aí, né? Você agora está fazendo a sua lição, você está fazendo no meio uma mesa, em uma escrivaninha. Então, ali passou por um processo de industrialização, não foi? E para chegar até a sua casa, precisou do transporte, né? Então, vamos lá, ó. De tão rotineiro, isso pode parecer simples, mas não é bem assim. Evoluíram as técnicas e as formas com que os seres humanos se organizam para atender as suas próprias necessidades, assim como o espaço onde vive foi modificado, né? Então, aí vocês vão ver o menininho que ele está escovando o dente, né? Ó, ao acordar, liste os dez primeiros produtos que consumir e diga se foram feitos ou não pela indústria e como chegaram até a sua casa, tá? Não se esqueça de que as roupas que você veste, bem como o sabonete, o pente, a água, a escova, a pasta de dente, fazem parte do consumo cotidiano, tá? Então, aí vocês vão colocar o produto, a forma de produção e o transporte. Então, vocês vão listar aí os dez produtos que você utiliza no seu dia a dia, tá bom? Aí eu vou colocar na postina de vocês, nessa listinha, tá? Vamos lá para a página 141, ó. Atualmente, ter acesso relativamente fácil àquilo de que precisamos é também conseguir ir de um local ao outro sem grandes dificuldades. São acontecimentos habituais para muitas pessoas, o que pode fazer com que nos esqueçamos das dificuldades enfrentadas pelos nossos antepassados, né? Aqui nós temos uma figura que são a imagem dos europeus ao chegar ao Brasil, né? Eles aproveitaram-se dos caminhos indígenas no meio da mata para conseguir vencer a inclinada encosta da Serra do Mar, no litoral paulista, tá? Aí nós temos a questão 1, como você imagina que os indígenas brasileiros antes das chegadas dos portugueses faziam para se deslocar? Como é que vocês imaginam que ele fazia isso, né? Antes dos portugueses, como é que eles se locomoviam, tá? Então, pense aí e responda a questão número 2, ok? Façam tudo aí com bastante atenção, façam a leitura do texto, tá bom? E até a próxima aula! Legenda Adriana Zanotto